Matéria especial, vamos falar sobre o caso do rapaz que foi encontrado morto na região do Bolivar, em São Sebastião, juntamente com um outro rapaz. A vítima que foi identificada, a gente traz aqui em primeira mão, Lucas Bezerra da Silva, tinha 36 anos de idade, exatamente. O canal Detalhe da Notícia no YouTube e também o portal canaldn.com.br, Detalhe da Notícia, traz em primeira mão esta confirmação. Estamos falando sobre o caso que aconteceu onde dois rapazes foram encontrados mortos na região do Bolivar, em São Sebastião, no início da tarde da última segunda-feira. Inclusive, lembrando que, parênteses do rapaz que foi identificado já aqui no ML de Arapiraca, para fazer essa identificação, a liberação do corpo já está começando a acontecer aqui nesta terça-feira. Segunda informação que foi passada, em primeira mão para a gente, o rapaz que foi identificado por parentes aqui, Lucas Bezerra da Silva, tinha 36 anos de idade. O Lucas, ele estava morando, ele morava aqui na região, na Grécia Araguana, só que aos 13 anos, Lucas decidiu ir morar com uma pessoa próxima, um parente em São Paulo. Aí a família permitiu. E aí, Lucas ficou em São Paulo, por pouco mais de 20 anos, e aí veio aqui de volta para a região, e segundo confirmado pelos parentes, Lucas então, agora, estava com 36 anos de idade. Lucas estava já em São Sebastião, há pouco mais de 3 meses residindo, e segundo a informação que foi passada, ele estava com algumas pessoas, estava inserindo bebida alcoólica, enfim, mas o que é que aconteceu? O Lucas, ele resolveu, então, sair de onde estava, dar um passeio, enfim, saiu com pessoas que não tiveram nomes informados, fato é que Lucas acabou desaparecendo. Depois foi encontrado morto, na região do Bolivar, em São Sebastião, próximo ao corpo dele, estava o corpo de um outro rapaz, eles estavam, então, com as mãos amarradas, e os corpos apresentando, no caso, marcas de agressão, e também perfuração por arma de fogo. A causa da morte do Lucas, disparo de arma de fogo. Essas informações que a gente traz para você agora, principalmente, sobre a identificação dele, inclusive, sobre esse contato que ele teve com a família, essa vinda dele aqui para a região do São Sebastião, foi passada em primeira mão, claro, para o nosso canal. É por isso que a nossa marca é o detalhe da notícia. A gente traz para você aquilo que ainda não havia sido informado, exatamente, está aí a manchete, identificada uma das vítimas, um dos rapazes que foram encontrados mortos na região do Bolivar, em São Sebastião. E eu conversei com o parente dele agora há pouco. Claro que agora a gente segue acompanhando as investigações, a delegacia responsável pelo caso está, portanto, já trabalhando nesse inquérito que apura esta situação. Não há uma linha de investigação ainda definida, mas está aí um ponto importante, a informação que a gente traz para você. Matéria especial, mais uma, em nome de O Roçado, em nome de Comercial Casa Nova, em nome também do Supermercado São Luís, a diferença e a qualidade, em nome também da Autodrive Monitoramento, onde você encontra o melhor rastreamento para o seu veículo e monitoramento para a sua casa e estabelecimento comercial. E claro, por que não, o oferecimento aí da RM Retífica de Motores, onde você encontra o melhor serviço em motores a diesel. Fica no Novo Esperança, em Arapiraca, na rodovia AL110. Aquele abraço e até o próximo vídeo com mais uma reportagem especial.